Música Bem-aventurados são os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois Quando for desperseguidos Por minha causa e por meu amor Bem-aventurados são aqueles que choram Porque eles serão consolados Bem-aventurados sois Quando for desperseguidos Por minha causa e por meu amor Bem-aventurados os que esperam justiça Porque eles serão saciados Bem-aventurados sois Quando for desperseguidos Por minha causa e por meu amor Bem-aventurados os misericordiosos Haverão de alcançar misericórdia Bem-aventurados sois Quando for desperseguidos Por minha causa e por meu amor Bem-aventurados são os pobres de espírito Porque eles serão o Senhor Bem-aventurados sois Quando for desperseguidos Quando for desperseguidos Porque eles serão os que esperam justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois Bem-aventurados sois Quando for desperseguidos Por minha causa e por meu amor Bem-aventurados sois Bem-aventurados sois